Botafogo Internacional pelo Brasileiro no Engenhão. A equipe da casa abre o placar com o Wellington. Logo em seguida, o Alvinegro amplia com o André Lima. No segundo tempo, reação colorada. O primeiro gol sai logo ao primeiro minuto, com o Andrezinho de pênalti. Depois, a vez de Leandrão deixar tudo igual, 2 a 2. Mas o Botafogo não desanima. E após cruzamento de Batista, Alessandro faz. Final, Botafogo 3, Internacional 2.